Oi gente, tudo bem com vocês? Então hoje o que eu vim trazer pra vocês? Aquela decoração linda que vocês viram nos stories, no face, no instagram, aqui no youtube e hoje eu trouxe pra vocês, que é com o tema viagem. E quem já me acompanha já sabe que diz respeito a volta da minha filha, ela veio passar umas férias aqui comigo, mas ela não está aqui não, ela está no Pará, estudando e eu queria muito que vocês ficassem até o final pra vocês ouvirem ela falar um pouquinho aqui pra vocês sobre o que ela está fazendo lá no IMPV. Então, sem muita demora, a gente vai fazer o painel hoje e depois a gente vai fazer personalizados. Então se você é novo por aqui, já se inscreve, ativa o sininho pra você receber notificações sempre que há vídeo novo no canal, isso é importante porque a primeira semana a gente vai disponibilizar os moldes gratuitamente. Então você que está assistindo aí, no dia que sair o vídeo, já vai lá na descrição do vídeo, já baixa os moldes pra você poder fazer essa festa na sua casa. Combinado? Mas sem mais demora, bora começar! Para fazer esse painel, eu imprimi todos os moldes e recortei. Depois eu também imprimi, você precisa imprimir três vezes e recortar. Já esse outro molde, o restante, é só recortar também e começar a montagem. Bom, é assim que você deve montar na sua parede, um próximo ao outro, mas eu vou mostrar pra vocês como é que eu montei na minha parede e como é que ficou o resultado dele. Bom, já pra montar na parede, eu usei fita crepe, fiz bolinhas e coloquei atrás do molde cortado e comecei a fazer a montagem. Eu comecei mais ou menos na altura da mesa, tá? Comecei a colocar uma parte, depois a outra. Essa parte aqui das placas, você pode colocar, imprimir o que você quiser escrever aqui nesses lugares. Então, a Bruna, eu escrevi primeiro o nome da Bruna, comecei com o nome dela e coloquei sim alguns versículos, porque é viagem missionária, é viagem com propósito, então eu achei que seria bem legal colocar versículos. Então, você imprime com o centro da letra em branco e depois recorta o molde da letra, tá? Você pode usar a letra Ariel, que também dá super bem, impacta, tá? Essas fontes de letra são bem usadas pra esse tipo de painel. E o restante das coisas eu fui colocando assim, distante uma da outra. Você pode fazer antes, na parede, com um giz, sabe aquele giz de lousa? Você pode fazer o desenho do caminho e depois ir só colando em cima desse desenho. Eu falei pra vocês que eu cortei um pedaço de papel Color Set na largura de um centímetro, só que de um lado eu coloquei dupla face. Então, eu só fui tirando aquele papelzinho protetor da dupla face, depois de recortado, e colocando na parede. E você pode fazer várias voltas, como se estivesse o avião andando, sabe? Trilhando um caminho pro avião. Você vai fazendo isso de um objeto pra outro. Então, depois de montada a mesa... Ah, embaixo da mesa eu coloquei algumas malas também, pra dar aquele ar de viagem. Eu achei que ficou bem legal. Então, eu coloquei mala. E fora isso, a gente fez um painel de entrada. E o painel de entrada foi feito num papel craft. Eu fiz a largura do meu corredor, que foi dois metros. Ah, e essa folha, ela tem 65 centímetros, tá? Então, eu recortei bem-vindo em inglês. E em cada letra, eu coloquei ela em uma folha A4. Então, eu fiz a letra W, imprimi em uma folha A4 uma letra só. E o restante, conforme eu fiz a primeira, tá? Aqui, o Mil tá me ajudando. O Mil e o esposo da Cate. Eles vendem um gelinho, um geladinho gourmet, gente. Que é maravilhoso. Vai lá no Insta deles. Vale a pena vocês experimentarem, hein? E depois eu coloquei na minha porta, assim, de entrada. Logo que ela entrou, ela viu. Bom, agora a gente vai mostrar o vídeo da Bruna pra vocês. Sobre o que ela foi fazer no IMPV. Oi, gente, eu sou a Bruna. Eu estudo no IMPV, que é o Instituto Missionário Palavra da Vida Norte. E lá eu tô fazendo o primeiro ano do Seminário Teológico, que é o Projeto Marcos. E eu tenho aprendido muitas coisas lá. Eu tenho dedicado a minha vida a estudar o Seminário Teológico. Então eu estudo a Bíblia e eu pratico também todas essas coisas. E o setor vida e o setor ministério me ajudam a praticar tudo o que eu aprendo no setor estudo. E tem sido uma bênção lá. Eu tenho aprendido muitas coisas. Tenho conhecido pessoas especiais, pessoas fabulosas. E tem sido muito bom, muito enriquecedor essa experiência pra mim. E tudo isso eu tô fazendo pra me preparar. Porque eu quero um dia ser missionário. Eu quero ir pro Campo Missionário, ajudar pessoas. Mas pra isso eu também preciso da ajuda de vocês. Eu preciso de pessoas que queiram contribuir, que sejam comprometidas. Não só em contribuir financeiramente, mas também em oração. Pela minha vida, pela vida dos meus amigos que têm feito o seminário. E pessoas que acreditem que realmente esse ministério é um chamado de Deus. Como Isaia 61, 1 fala. Mas que olhem pra nós e vejam que nós realmente queremos trabalhar de tempo integral. Queremos ajudar pessoas. Porque nós sabemos que não há vida sem Cristo. Então nós queremos levar a Cristo. Levar a verdade pra essas pessoas, pra todas as pessoas. Então se você quiser contribuir com essa obra, com os meus estudos, eu vou deixar meu Instagram aqui. E entre em contato comigo. Eu vou deixar na descrição também. Fiquem com Deus. Um beijo pra todo mundo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.